Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso Em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Mas o... não, o filopo é... o filopo existe faz muitos, muitos, muitos anos A história conta que foi um cozinheiro que... bêbado, né? Que inventou esse prato Que ele... Passou o filé dentro do pimenta Sem querer Ah, foi sem querer? Entornou o vinho dentro sem querer na panela Depois foi feito no... tem o Jorge Sanque em Paris Muito no século passado A história assim é um clássico da gastronomia da cozinha francesa Você tem um clássico francesa Eu faço em meu restaurante porque... Você faz, eu quero ir Posso ir lá para comer? Pode, pode, pode Vou marcar de iluginho É aberto Mas você vai estar lá? Não, não Só um cara que te fala... Eu posso ir no Torreza? Um cara que quer ser convidado Lá é aberto, é Entendeu? Não é? Ah, eu posso ir... É aberto O Le Bif não é meu Ah, eu acabei pra caralho Não, não O Le Bif não é meu Mas você assinava o Le Bif Não, mas faz muito tempo O Le Bif não é meu Mas... Mas eu não... Não, não Engara O Le Bif não é meu Era Não, não é meu Não, eu vendi o Le Bif Vendi minhas patas Mas quando você estava lá eu fui Então tá bom Mas não é meu Eu pedi alguma coisa a você? Pode ser que sim Não me lembra Pode ser que sim Pode ser que sim Inclusive eu me apaixonei pela abóbora do Le Bif Então você viu o vegetariano Mas o melhor restaurante vegetariano São as restaurante de carne Que tem os buffets de salada As churrascaria Os buffets gigantes Que é vegetariano É dever a restaurante de carne Porque lá que tem a churrascaria Do rodízio Que tem os melhores buffets Verdade De salada, de legumes De garnição Um paraíso para as pessoas vegetarianas Tem razão É a churrascaria Tira do cheiro da carne Se o cheiro não incomoda Vai que você vai comer bem Vai no barbacoa, por exemplo Para mim que é o melhor rodízio É o melhor? Para mim É o melhor rodízio Com as brochas maravilhosas O barbacoa E a Itaimbebi Sim Eu amo os rodízios maravilhosos Sim E lá é Eu adoro a costela de bolha O cara corta Parece um Um licor para mim Parece um Um carpaccio Um fininho Eu adoro O cara bota as laminadas E se já está Com os ursinhos O cordeiro O cordeiro maravilhoso O carrê maravilhoso Ele pode passar as brochas De Nossa Eu tenho Acho que eu mora agora O que é passar a brocha? Eu lembro da furadeira na hora O espeto, né? Bosch É Eu acho que bosch era furadeira O cara come Passa a brocha O cara come uma furadeira Eu passo a brocha na carne Porque ela mete uma puta furadeira Imagina que você vai falar Que eu brocha e tu espina Alô, aí Filha da puta É 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 Eu vou abrir O resto de carne Lá está na reforma É É Vai ser Na reboça Oh, legal É Paralela à Rua Pinheiros Na reboça Lá embaixo Paralela à Rua Pinheiros Sim É Então você Atravessa Você está em Pinheiros Em 30 segundos Ao torno do metrô Pinheiros Sim Tá na altura De lá Churrasquinho grego Churrasquinho grego É Onde é que tem o hotel Hilton Do lado É um prédio novo Eu vi Eu sei onde é É É É Lá Eu vou abrir um Um steak Que vai chamar Steak frito Steak frito Steak 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 Frito Bif Steak frito Um steak 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 Tá Frito 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 Steak frito É Vai ser um concepto Comida rápida Não Vai ser maravilhoso Vai ser Não vai ser mais Vai escolher Vai escolher a sua carne Vai ter dois Três molhos Mas eu vou fazer A coisa diferente Modernizar Ele vai fazer Como é que é o nome O PF Não O que O Rebeio Você quer falar Não Da massa lá Ele vai fazer Do shopping Como é que é o nome Você escolhe a massa E vai Espoleto da carne Entendeu Ok Você escolhe a carne Os molhos E ele prepara Não Isso aqui é Fast food Não Ele faz Molho Espoleto Por exemplo A carne Molho Poava O famoso Filho Poava Adoro Com fritas Para mim É um clássico Os fritas Para dar frita Cara A frita com Poava Só É É um negócio Que para mim Está tudo certo Eu gosto muito Com purê Também Purê de batata Mas purê de batata Eu gosto Com a milanese Empanado Não combine Um pouco Puta Todos os restaurantes servem Não Mas eu gosto Com licença É um negócio De carioca É Também acho Você pega um filé É milanesa Como é que você chama O filé milanesa Não sei de quem está falando A gente não fala A mesma língua Filé Bate no martelinho Eu nunca usei martelinho Na cozinha Tá bom Mas Você está comendo Na oficina De ferramenta Do serraleio Ou num restaurante Não E tomando o tijolado E os dentes Como é que você chama O filé empanado Eu nunca chamo Porque ninguém vem sozinho Deixa eu ver um filé Vai Vai estar tomando De tudo que é lado Ai meu pai Fala Qual o nome do prato Você quer falar o nome Do filé Não sei como é que você chama Não é como você chama Você tem um cabelo na língua Como você fala Caralho Ele está foda Não dá para levar a sério Eu tomei a primeira Você está tomando várias Milanesa Eu tomei no começo Caralho Caralho Lá na França Esse filé Também se chama Milanesa O nome é Milanesa O nome do 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 prato Puta que parada Ele está me zoando Está nada Qual o nome Do filé Ele não é surdo Porra Mas não responde Qual É O nome Ou é milanesa Também da França Milanesa Milanesa Mas não serve Serve com o que Lá na França Não é filé Escalope 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 É filé Mas Tipo um pai lá Tipo um pai lá Tipo um pai lá Tipo um pai lá Esse é o escalope Escalope Bem fininho Aí você empana É isso mesmo E come com o que? Porque já que você falou Que é uma Com a boca Com as mãos Com as talheiras Está foda conversar com ele Está parecendo eu Trocando ideia com o Google Caralho Já trocou ideia com o Google? Ou com a porra da Alexa? Tá parecendo a Alexa Gente, eu estou conversando Hoje com a Alexa Qual é o acompanhamento? É a Alexa lá Eu não sei do que está falando Está foda, hein, Alexa? Qual que é o acompanhamento, Jacão? O acompanhamento, Alexa O garçom O garçom Que acompanha na mesa Tá bom, Alexa Como é isso, Alexa? Alexa O filé Escalope Empanado na França Alexa A garnição A garnição A garnição A garnição De que? A garnição Na França Salada verde Com tomate Leguma Não batato Não purê de batato Não purê de batato Não Quem que bota purê de batato? Brasileiro Italiano? Põe purê de batato Carioca Carioca põe Eu sei Os argentinos Bota purê de batato Em todos os lugares Tudo É verdade É verdade Todos os lugares Tudo é batato Tudo é purê de batato Ah, gostoso Não é ou não? É bom Mas vem cá Eu como o escalope Alexa, eu como escalope Aí tem um limão Mas a escalope é a milanesa? Escalope é a milanesa Com o limão Passa um limãozinho E um purê de batato Entendeu, Alexa? Eu como isso Ontem mesmo eu comi Num restaurante famoso Qual é o nome do restaurante famoso? Não vou dar nome Pode falar o nome? Pode Pecorino Pecorino Não é tão famoso Porra Pecorino não é? É bom Uma rede de restaurante É bom, é bom Mas é famoso É bom Tem um aqui do lado, inclusive Eu estou indo um pouco Pecorino É bom Eu comi ontem no pecorino Um escalope a milanesa Para poder falar francês Viu, Alexa? E um purê de batata Batatou Batatou no seu caso Batatou